Você sabe o que significam as palavras pry e snoop em inglês? Se você não sabe, você vai aprender agora mesmo. Vamos começar com a palavra pry. A palavra pry significa se intrometer, bisbilhotar. Por exemplo, Don't pry into my personal life. Não se intrometa na minha vida pessoal. Don't pry, não se intrometa into my personal life, na minha vida pessoal. Don't pry into my personal life. Não se intrometa na minha vida pessoal. I didn't mean to pry, but I overheard your conversation. Eu não queria me intrometer, mas eu acabei ouvindo a sua conversa. Primeira parte, I didn't mean to pry. Eu não queria me intrometer. Pry é o se intrometer. Essa primeira parte, I didn't mean to, é uma estrutura do inglês que a gente usa pra dizer eu não queria tal coisa. Então, I didn't mean to pry. Eu não queria me intrometer. But, mas, I overheard your conversation. Eu acabei ouvindo a sua conversa. Essa palavra overheard é o passado do verbo overhear. Overhear é ouvir sem querer. Você tá andando ali sem querer, isso que tomou a conversa. Isso é... Porque hear, o verbo hear, é ouvir. Overhear é ouvir sem querer, acabar ouvindo. E o passado de overhear é overheard, ouviu sem querer, acabou ouvindo. Então, o final da frase, but I overheard your conversation, é mas eu acabei ouvindo a sua conversa. Ou ouvi sem querer a sua conversa. Mais uma vez, frase inteira pra reforçar. I didn't mean to pry, but I overheard your conversation. Eu não queria me intrometer, né, não queria pry, mas eu acabei ouvindo a sua conversa. Agora, a palavra pry, além do sentido de se intrometer, ela também tem um outro sentido que é você abrir ou arrancar alguma coisa usando a força. Por exemplo, he tried to pry open the door. Ele tentou abrir a porta à força. Começo da frase, he tried. Ele tentou. Aí a parte final, pry open the door. Vamos analisar essa parte palavra por palavra. Pry, como eu disse, tem esse sentido de arrancar ou abrir alguma coisa à força. Open é aberto. Então seria pry, arrancar, abrir. Open, aberto. The door, a porta. Então, arrancar, aberto, a porta. O que isso quer dizer? Abrir a porta à força. Esse é um daqueles casos que a lógica, a gente não fala arrancar, aberto, a porta. A gente não fala assim, mas em inglês existe isso. Pry, open the door. A lógica dessa estrutura é diferente da lógica do português. Logo, essa é uma estrutura que você tem que aprender inteira. Você não pode querer aprender cada palavra. Pry, open the door. Não. É uma coisa só. Pry, open the door. Abrir a porta à força. Aí você aprende isso como se isso fosse uma palavra só. E aí você aprende a frase inteira depois. He tried to pry open the door. Ele tentou abrir a porta à força. Ele tentou pry open the door. Mas um exemplo ainda com esse sentido de arrancar ou abrir alguma coisa à força, a gente poderia falar a seguinte frase. He pried the rusty nails out of the wood. Ele arrancou os pregos enferrujados da madeira. Nessa frase aqui, a palavra nails significa pregos, ok? E a palavra rusty significa enferrujado. Então, rusty nails são os pregos enferrujados. E aí ele falou, he pried the rusty nails. Pride é o passado de pry. Então, pry, que a gente está estudando, que quer se intrometer, mas nesse caso é arrancar a força. É o presente, é o arrancar a força. E o passado, o arrancou a força, é pride. Igual está nessa frase aqui. Então, he pried, ele arrancou a força. The rusty nails, os pregos enferrujados. Out of the wood. Wood é madeira. Out of the wood é tipo pra fora da madeira. Out é fora, né? In, dentro, out, fora. Out of the wood é tipo pra fora da madeira. Então, frase inteira. Você vê que a lógica é um pouco diferente do português, mas é só você entender as estruturas que fica, no final fica fácil. He pried the rusty nails. Ele arrancou, ele pried os pregos enferrujados, os rusty nails, out of the wood. Pra fora da madeira, ou simplesmente da madeira. Ele arrancou os pregos enferrujados da madeira. He pried the rusty nails out of the wood. Então, a palavra pry ou vai ser se intrometer, bisbilhotar, ou vai ser arrancar ou abrir alguma coisa à força. Agora, a gente também tem a palavra snoop. Snoop. A palavra snoop é bem parecida com pry. Ela tem o sentido de se meter, bisbilhotar, xeretar. Eu adoro essa tradução pra snoop. Xeretar, sabe o xereta, fica se metendo em tudo? É snoop. Por exemplo, eu poderia falar assim. Stop trying to snoop into my private life. Para de tentar xeretar na minha vida pessoal. Stop trying. A primeira parte da frase é para de tentar. Stop trying. Stop trying to snoop. É para de tentar xeretar, de se meter, de espionar, de snoop into my private life. Na minha vida privada. Stop trying to snoop into my private life. Para de tentar xeretar na minha vida pessoal. Mais um exemplo pra fixar. I noticed someone snooping around my car. Eu notei alguém xeretando, bisbilhotando, snooping em volta do meu carro. Around my car. Então, I noticed, a primeira começo da frase é, eu notei, eu percebi. I noticed, I noticed someone, eu percebi alguém, notei alguém, snooping around my car. Xeretando, bisbilhotando em volta do meu carro. I noticed someone snooping around my car. Eu notei alguém xeretando, bisbilhotando, espionando, né? Ali na volta do meu carro. Resumindo então, a palavra pry quer dizer se meter, se intrometer, bisbilhotar. Além disso, a palavra pry também pode ter o sentido de você abrir ou arrancar alguma coisa à força. E já a palavra snoop é o xeretar, bisbilhotar, espionar e outros sinônimos.